Departamento Medicina Geral Frenque, amigo de Jesus, licenciado em Medicina Geral Maria Auxiliadora Cardoso de Magalhães, licenciada em Medicina Geral Sidonio Augusto Pesquiza-Piana, licenciado em Medicina Geral Giovanni Ottifaga Pereira Soares, licenciado em Medicina Geral Zélia Elisa Soares Vitorino Ximenez, licenciada em Medicina Geral Sônia Amélia Lopes Freitas Belo, licenciada em Medicina Geral Paula Borges Potentes, licenciada em Medicina Geral Isabela Borges Potentes, licenciada em Medicina Geral Maria Franco da Silva, licenciada em Medicina Geral Maria Franco da Silva, licenciada em Medicina Geral Mario Bergácio Cortona, licenciada em Medicina Geral Maria Franco da Silva, licenciada em Medicina Geral Natália de Araújo Lopes, licenciada em Medicina-Geral Olinho dos Vares Malvino, licenciada em Medicina-Geral Liliana dos Santos-Cortelial, licenciada em Medicina-Geral Carla Francisco Franco da Silva, licenciada em Medicina-Geral Genoveva Soares Pinto, licenciada em Medicina-Geral Odília Sardica Ximenes dos Santos, licenciada em Medicina-Geral Orieca Belo Magno, licenciada em Medicina-Geral Senível Sida Teresa Ramos, licenciada em Medicina-Geral Hermenita dos Santos da Silva, licenciada em Medicina-Geral Hermenita dos Santos da Silva, licenciada em Medicina-Geral Amelito prioritize da farmacêutica Almirio dos Santos da Silva, licenciada em Medicina-Geral Alípio Fosmal Lopes, licenciada em Medicina-Geral Vidal de Jesus López, licenciado em Medicina Geral. Hélder Jupinal Neto da Silva, licenciado em Medicina Geral. Rubelina Freitas de Almeida, licenciada em Medicina Geral. Ivonia Mascherinias do Rosario, licenciada em Medicina Geral. Benedita Marques de Araújo, licenciada em Medicina Geral. Nazário Varejo dos Santos, licenciado em Medicina Geral. Gejarina Eugênio Gomes da Silva Fernandes, licenciada em Medicina Geral. Cecília López, licenciada em Medicina Geral. Valério Andrade do Espírito Santo, licenciado em Medicina Geral. Valério Andrade do Espírito Santo, licenciado em Medicina Geral. Arnê Jnôme Benetana, licenciada em Medicina Geral. Mari Marcelino Sarmeto, licenciada em Medicina Geral. Jaime da Costa Cunha, licenciado em Medicina Geral. Hermínia Almeida Fernandes, licenciada em Medicina Geral. Hermínia Almeida Fernandes, licenciada em Medicina Geral. Elter Lennonza de Carvalho, licenciada em Medicina Geral. Elter Lennonza de Carvalho, licenciada em Medicina Geral. Ana Jnôme Benetana, licenciada em Medicina Geral. Ana Jnôme Benetana, licenciada em Medicina Geral. Elisa da Silva Belo, licenciada em Medicina Geral. Agostinho dos Santos, licenciada em Medicina Geral. Agostinho dos Santos, licenciada em Medicina Geral. Agostinho dos Santos, licenciada em Medicina Geral. Ana Jnôme Benetana, licenciada em Medicina Geral. A senhora do Lennonza de Carvalho, licenciada em Medicina Geral. A senhora do Lennonza de Carvalho, licenciada em Medicina Geral. E a senhora do Lennonza de Carvalho, licenciada em Medicina Geral. Maria Correti Maria de Carvalho, licenciada em Medicina Geral. Lúcia da Silva Guterres, licenciada em Medicina Geral Alô Tuchimedes Belo Amaral, licenciada em Medicina Geral Madalena da Costa Márquez, licenciada em Medicina Geral Alberto dos Santos, licenciado em Medicina Geral Marciana Liza Joaninha Ximenez, licenciada em Medicina Geral Cidália Dizilda Freitas Belo, licenciada em Medicina Geral Ana Vias Bareto Filma, licenciada em Medicina Geral Anandias Bareto Filma, licenciada em Medicina Geral Anandias Bareto Filma, licenciada em Medicina Geral Obrigado.